Mais um vídeo de chegados aqui pra você Então acabou de chegar do Aliexpress Da pessoal, então vamos conferir realmente Se as roupas da China São assim Boas, realmente Meu filho Lenison, Lenison dá uma louca pessoal Meu filho Lenison Escolheu essa camisa do Aliexpress Pra gente testar Então Ele agora vai conferir a camisa dele Ver se tá tudo ok O tamanho escolhido foi o L Lá É diferente, não é? O tamanho de lá E a gente escolheu o L Vamos ver E aí Lenison, o que você achou? Gostei Então gente, essa é a camisa Qual é a mesma de você Ela é compatível com o que? Uma vez que você é mãe Uma vez que você é mãe Vira as caixas, Lenison Como é que funciona Essa compatível de vocês? Come! Bom, ele gostou bastante Ficou o tamanho ideal pra ele Tchau, mãe Então Lenison, gostou mesmo? Super aprovado Bastante bonita Um beijo e até o próximo vídeo Essa semana tem muitos vídeos pra você Tá gente? Confia Mãe Mãe